Pode até já estar entrando nesse clima mais frio que normalmente faz na capital chilena, lá em Santiago, porque aqui em São Paulo, nos últimos dias muito frio, especialmente hoje, 14 graus nesse momento aqui na zona leste de São Paulo, uma chuvinha fria também, obviamente, e nesse momento, a gente até deu uma olhada agora na internet, em Santiago está fazendo uma temperatura um pouquinho menos desagradável que aqui, está fazendo 16 graus, isso para quem não gosta de temperatura tão baixa, evidentemente, o desagradável fica por minha conta. 16 graus agora em Santiago, 14 graus aqui na zona leste de São Paulo, e desta vez, ao contrário do que a gente costuma fazer, Preto, não dá para mostrar para você nenhum tipo de ação aqui no CT Joaquim Grava, porque o treinamento do Corinthians foi antecipado, Ele começou às duas e meia da tarde, foi até pouco mais de quatro horas, porque daqui a pouquinho o Corinthians já embarca rumo a Santiago, mais precisamente ali por volta das 5h50, 6h da tarde, a delegação corintinha entra no ônibus, vai até o aeroporto de Guarulhos, porque aqui bem pertinho, coisa de 10 minutos de deslocamento, e o Corinthians chega na capital chilena por volta das 11h da noite. O Corinthians que tem mudanças no seu grupo de jogadores inscritos na Libertadores, vale a gente tocar nessa tecla, reforçar, a Comebol permite 5 alterações na lista de inscritos, da fase de grupos agora para a fase de mata-mata, fase de oitavas de final, e o Corinthians evidentemente que utilizou as 5 alterações. O Corinthians inscreveu jovens jogadores, como o Carlos Augusto, por exemplo, lateral e lateral esquerdo, que vem ganhando oportunidades nos últimos tempos, foi escrito o Carlos Augusto, também o Danilo Avelar, contratado justamente para suprir a ausência do Sid Clay, que foi negociado para o futebol da Ucrânia, Carlos Augusto, Danilo Avelar, Douglas, volante que veio do Fluminense, o Roger, atacante que veio do Internacional, e o Jonathans, outro atacante centroavante que veio também do futebol europeu. Esses 5, portanto, preto inscritos, saíram da lista corintiana na Libertadores, o zagueiro Balbuena, o lateral esquerdo Sid Clay, o volante Michael, o lateral esquerdo Júnior Capixaba, e o atacante Júnior Dutra. Esses 5 atletas também negociados, então o Corinthians inscreve 5, tira 5 da lista, e ainda assim o Corinthians precisaria de mais do que essas 5 vagas, porque mais jogadores deixaram o Corinthians do que chegaram. Outros 3 jogadores saíram do Corinthians, Rodriguinho, Luca e René Júnior, na verdade o Rodriguinho e o Luca, o René Júnior está lesionado, só volta no ano que vem. Então o Corinthians poderia utilizar mais 3 alterações aí para escrever 3 atletas nessas vagas. Só que a Comebol, como eu disse, só permite 5 mudanças, então ainda assim, Rodriguinho, Luca e René Júnior constam na lista corintiana. Isso quer dizer, no final das contas, o saldo é o seguinte, o Corinthians 27 inscritos. Saiu há poucos instantes aqui também a lista de relacionados para a turma que vai viajar para o Chile, e o Ralf não está nesta lista. Jogador importante, que teve um problema no ombro, passou por cirurgia, voltou no mês de julho, sofreu uma lesão na panturrilha. Ralf não jogava uma partida oficial, não joga, aliás, uma partida desde o dia 8 de julho, quando teve aquele amistoso contra o Grêmio, e ele vem treinando com bola, o Ralf, desde o começo da semana passada, recuperando a parte física, também nos ajustes finais aí da sua recuperação dessa lesão na panturrilha. Então o Ralf fica no Brasil, mas de resto, o técnico Osmar Loss leva o que tem de melhor para dar início a essa sequência de mata-mata na Libertadores. O Corinthians no seu caminho tem o colo-colo. E aí Tchau, tchau.